A investigação da Polícia Civil do Distrito Federal que prendeu cinco pessoas por envolvimento em roubo a motoristas de aplicativo. A quadrilha, de acordo com a PCDF, atuava principalmente na região de Braslândia. Por isso, a investigação é da 18ª Delegacia de Polícia. Os policiais identificaram os envolvidos aí nessa quadrilha e conseguiram também pegar o receptador. Isso por conta de dois crimes. Um que foi na região ali do Garrafão e também um outro na região da BR-080. Os dois de forma muito parecida. Os integrantes da quadrilha, eles pediam chamadas ali, pediam as corridas por aplicativo. E aí, em um determinado momento, quando chegavam em um local ermo, um local mais afastado, anunciavam o assalto. Em um deles, na região do Garrafão, o carro conseguiu ser levado. Foi o carro que eles encontraram com o receptador na região da Taboquinha. No outro caso, na BR-080, o motorista entrou em luta corporal e teve apenas o celular levado. Mas a polícia conseguiu identificar todos os envolvidos nessa quadrilha e eles vão responder. Por associação criminosa, também tem roubo majorado por concurso de pessoas, entre diversos outros crimes. E se condenados, podem pegar até 26 anos de cadeia.